Graças a Deus, pessoal, estamos juntos para mais uma oração da meia-noite. Eu já tenho aqui o meu copo com água preparada, eu peço que a senhora, o senhor, prepare também o seu. Aqui também estão nomes, fotos que nos foram enviados, vários pedidos de oração. São aqui milhares de pedidos que eu vou apresentar agora, Deus. A palavra diz que a oração, ela é o elo que nos une a Deus. A oração, ela muda o direcionamento dos fatos. A oração, ela quebra, ela interrompe o julgo maligno. E foi por isso que o senhor Jesus, ele nos ensinou dizendo que é um dever orar e orar sempre, todo dia. Às vezes, toda hora, você precisa estar em espírito de oração para resistir às pressões, às setas malignas, aos pensamentos do mal, que querem roubar a sua fé, que querem tirar o seu ânimo, que querem quebrar o seu propósito. O mal, ele trabalha constantemente para tirar a sua fé, para você esmurecer, para você perder a sua firmeza, para você abrir mão dos seus sonhos, para você abandonar a sua confiança. Todas essas lutas, esses levantes, os acontecimentos, os obstáculos que vêm contra a sua vida, perceba que é com o intuito do seu coração se entristecer, de você desanimar de buscar a Deus, que você desanime do seu projeto, que você abra mão da sua luta, que você pare, que você fique estagnado, que você apenas receba aquilo que a gente chama das pancadas da vida, das mordoadas da vida, e que você fique anestesiado, parado, suportando a carga, o problema. É isso que o mal quer pesar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e o mal, ele quer sugar as suas forças, o seu ânimo, a sua energia, a sua fé, para que você simplesmente aceite com passividade, sem reação, os problemas. Mas tudo que Deus quer é o contrário disso. Deus, que você olhe para ele, que você se apegue a ele, as palavras dele, que você se fundamente nas promessas dele, e que você lute, resista, como ele ensinou também, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir, não aceitar, clamar a Deus, por maiores que estejam sendo as lutas. Eu sei que não é fácil. Eu também enfrento lutas, e de todas as partes, de onde eu menos esperava lutas, vem também. Eu sei que o mesmo acontece com você, de lugares que você menos esperava, da onde você deveria receber apoio, daqueles que se dizem até irmãos na fé, até pronunciam a fé, falam de Jesus, e você enfrenta lutas de todos os lados. Davi também passou por isso. Ele diz, o meu inimigo é o que se assenta à mesa comigo, é o que está perto, não é quem está longe. Ele fala assim, os que estão longe eu até suportaria, mas aqueles que estão perto, a luta vem para todos nós. Deus é maior, não importa quem se levantou, quem esse mal estiver usando, a situação que está sendo criada para te derrotar, para te derrubar, Deus vai desfazer, esse levante será repreendido, as portas vão se abrir, a luz vai brilhar, as promessas vão se cumprir, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. diga, eu recebo em nome de Jesus, escreva aqui nos comentários o seu nome e essa palavra, a luz vai brilhar na minha vida. Escreve isso por favor, porque quando você escreve, você está testificando, trazendo legalidade, e o mover de Deus vai estar sobre a sua vida. E se você não está inscrito no canal, enquanto as pessoas vão escrevendo, seja bem-vindo, eu sou o Bispo Eric Reis, esse é o canal da oração. Não falamos de religião, não falamos de placas de igreja, apenas oramos a Deus no nome de Jesus. E eu quero poder todos os dias cobrir a sua vida com as orações, com as intercessões, e Deus, ele vai cobrir a sua vida com o poder, com a unção, com a benção, desfazendo a seta, o laço, o levante maligno. Para isso é só você clicar aqui embaixo, do lado direito do vídeo, inscrever-se, depois aparece o sininho, clica no sininho, e aí vão abrir três abas, a primeira está escrito todas, você clica nela, todas. Isso é gratuito, e todas as vezes que eu entrar aqui com uma palavra de Deus, uma oração, o YouTube vai te notificar gratuitamente, e você vem orar. Eu tenho certeza que essa oração não vai te fazer mal. E ainda que você diga assim, Bispo, eu já estou inscrito em outros canais, eu já recebo oração, não importa, esteja também com a nossa oração, porque a Bíblia diz que a oração, ela deve ser constante. E eu acredito, isso aí, eu acredito que oração nunca é demais. Esteja aqui e Deus irá te abençoar. Vamos falar com Deus, copo com água preparado, pedidos, nomes, fotos, está tudo aqui, eu vou colocar a sua vida, seus caminhos, sua família, seus sonhos, seus projetos, sua loja, sua empresa, suas vendas, sua clientela, seus potenciais clientes, os orçamentos que você soltou na praça, eu vou estar em oração nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco, Pai, juntamente com essas pessoas, diante de Ti em oração. Meu Pai, eu quero apresentar todos esses nomes, fotos, meu Pai, de pessoas que estão aprisionadas no vício da bebida, no vício, meu Deus, do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, meu Deus, dessas drogas ilícitas, pessoas que estão viciadas nesses jogos de azar, meu Pai, gastando todo o salário nisso, meu Pai, pedindo até emprestado, contraindo dívidas nesse maldito jogo, meu Deus. Senhor, repreenda neste momento esse espírito de vícios, brigas, separação, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que ora comigo, doente, enferma, carregando dores pelo corpo, pessoas, meu Pai, que estão à base de medicamentos, pessoas que foram desenganadas pela medicina, meu Pai, pessoas que trazem no corpo um tumor maligno, meu Pai, um câncer que tem crescido, se alastrado, essa leucemia, essa anemia, meu Pai, essa bactéria no organismo, essa pessoa, meu Deus, que tem um ente querido internado, tomando antibióticos, mas essa bactéria vinha resistindo, meu Pai, seja a Tua mão, Senhor, repreendendo essa bactéria, fazendo essa bactéria morrer no organismo, desaparecer, meu Pai, Senhor, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, toca nos órgãos, nos ossos, remova, meu Pai, as inflamações, as infecções, esse inchaço, meu Pai, no coração, a pressão descontrolada, o mal funcionamento, meu Pai, dos rins, do pâncreas, do fígado, meu Pai, esse aneurisma, essa artéria obstruída, diabetes, essas dores, meu Pai, na planta dos pés, a perda de visão, de audição, a alergia crônica, meu Deus, essa asma, essa bronquite, a mancha no pulmão, a insuficiência respiratória, a insônia, meu Pai, essa depressão profunda, esse peso na alma que essa pessoa tem sentido, meu Deus, as brigas, a separação, a rebeldia do filho, da filha, meu Pai, Senhor, quebra toda maldição, toda inveja, olho grande, todo mal feito, Senhor, para esta vida perder, sucumbir, seja quebrada toda maldição, que a tua luz, Senhor, resplandeça em todos os caminhos, e em nome de Jesus, saia toda maldição, saia toda inveja, ó meu Deus, eu estendo, meu Pai, a minha mão, Senhor, e eu profetizo saúde, libertação, quebra de maldição, meu Pai, que esta pessoa que ora comigo, receba um milagre, seja livre, curada, liberta, meu Pai, de todas as mazelas, que a tua luz, resplandeça, no nome do Senhor Jesus, e que estas águas, Pai, sejam agora consagradas, se tornem o remédio dos céus, o remédio infalível, para curar, Senhor, o corpo, a alma e o espírito, quando esta pessoa beber desta água, ela receba a vida, saúde plena, libertação, ela receba, meu Pai, o ânimo, a força, a coragem do teu espírito, no nome do Senhor Jesus, diga amém, graças a Deus, vamos beber juntos da água, larga a sua mão, com um pouco da água, rosto, cabeça, toca aí nas partes do seu corpo, a unção de Deus, está sobre a sua vida, eu creio, de todo o coração, que você vai ver, o mover de Deus, nos seus caminhos, que Deus te abençoe, compartilhe essa oração, com o máximo de pessoas que você puder, quando você envia essa oração, você está enviando bênçãos, luz, você está enviando Deus, porque aqui nós só falamos de Deus, e o que você está mandando para pessoas, vai voltar mais forte, da parte de Deus, para a sua vida, que Deus te abençoe, e até a próxima oração. que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Obrigado.